Música Agora sim, tudo ok? Áudio ok? Eu estou aqui nesta edição do EcoTV Entrevista e a conversa de hoje é com a Margarete Pereira, ela que é criadora da HomeHelp, uma orientadora de lar, seria isso ou Margarete? É, é uma organizadora profissional que acaba fazendo uma consultoria doméstica, todos os assuntos domésticos direcionados ao lar eu resolvo, eu trato. Que legal, Margarete, muito prazer em recebê-la aqui, ok? Prazer, prazer é meu. Eu já comecei com uma pergunta aqui, já te colocando aqui, mas fale para nós aqui, eu sempre começo o programa falando um pouco aqui da trajetória do nosso convidado, como é que surgiu essa ideia da HomeHelp? Fala um pouco também da sua formação. Ok. Eu tive a ideia, né, idealizei a HomeHelp pelo fato de ter dificuldade nessa área na minha casa, né, em contratar pessoas terceirizadas, um marceneiro, um encanador, um eletricista, um pintor, sempre surgiu dificuldade, sempre tive essa dificuldade. E daí eu vi que não existia pessoas qualificadas, até mesmo empregadas domésticas, porque elas acham que o que elas fazem na casa delas serve para a minha casa e são coisas totalmente diferentes, entendeu? Eu sempre fui uma curiosa com assuntos ligados à etiqueta, a servir, ao bem-estar, esse tipo de coisa. Então, eu fazia cursos pelo prazer, para usar isso na minha residência, né. E daí eu fui vendo que o mercado necessitava de uma pessoa que resolvesse esses problemas, porque hoje as pessoas são muito ocupadas. As mulheres hoje estão preocupadas com os seus estudos, com as carreiras, né, e elas nem por isso deixam de querer que a casa esteja em ordem. Então, elas precisam de uma pessoa que se responsabilize por isso, né. E a sua formação... Eu sou formada em administração, né. Eu nunca fiz nada diretamente ligado ao meu negócio, né. Mas daí, esses cursos técnicos que eu fiz, foi mais como curiosidade. São cursos técnicos voltados a... A área de serviços, como camareira, servir uma mesa com etiqueta, aulas de etiqueta, esse tipo de coisa. Nada, assim, específico, porque não existe um curso, assim, direto, específico a isso. Quer dizer, agora existe, porque eu mesma e outras escolas, né, ministram o curso de formação de personal organizer. Que legal. E há quanto tempo tem a Rominal? Vai completar 10 anos já. Uma década de história. É, exatamente. Graças a Deus. Agora, Margarete, na sua opinião, por que as pessoas têm tantas dificuldades em arrumar a bagunça? É, é uma coisa... Isso varia muito. Cada pessoa tem um tipo de problema. Tem gente que é desorganizado por natureza. Mas a maioria das pessoas é por falta de tempo. O problema hoje é a falta de tempo. É a falta de tempo. Isso, eu diria que 70% das pessoas é pela falta de tempo. Ou seja, as pessoas entram numa correria ali, né. Exatamente. E vira um círculo vicioso, entendeu. Aquele negócio de, ah, vou deixar aqui amanhã e eu guardo, amanhã eu guardo. E esse amanhã passa um ano, dois anos. E daí, quando você precisa daquilo, você não sabe onde está, se perdeu pela casa. É complicado. Numa fala anterior, você comentou que você orienta empregadas domésticas, é isso? Isso, é. Eu dou curso específico, tanto em sala de aula, né, como um curso personalizado. Quer dizer, eu vou até a casa da cliente, vou treinar a empregada que ela já tem, ou a que eu levo, ah, pra que ela faça tudo, execute o serviço de acordo com a rotina da família, né. Porque o que é bom na minha casa não é bom na sua. Eu acordo sete horas da manhã, tomo café, vou pra academia, é, então eu preciso que os meus tênis estejam à vista. Ela só vai poder mexer no meu quarto depois que eu voltar da academia, porque daí eu vou tomar banho, daí que eu vou sair. Quer dizer, se eu volto da academia e ela tá limpando o meu quarto, ela vai me atrapalhar. Eu vou atrapalhar ela. Ela vai começar um processo e vai ter que parar, entendeu? Entendi que interessante. Ou seja, você orienta a empregada doméstica, então, a fazer um trabalho não só de faxina, não só de arrumação, mas funcional com o dia a dia da patroa, do patrão, é isso? Da casa, é, da casa. E em sala de aula, o curso é mais direcionado no sentido de saber como cuidar de um piso, tipos de piso, tipos de madeira, tipos de móveis, como limpar um vidro de uma maneira mais adequada, mais inteligente, que é mais rápido, entendeu? E tem até umas cenas meio que de inconveniência. Às vezes, sei lá, o patrão está com uma conversa particular, né, empregada entra pra arrumar a sala. Ali não era o momento de arrumar a sala, tem todos esses detalhes até curiosos, não é? Eu falo, são coisas tão simples, né, eu te falando assim, as pessoas, você e o telespectador vai perceber que são coisas simples, a empregada nunca sabe por onde começar, ela vai arrumar a cama, eu falo, não, a primeira coisa que você tem que arrumar é a sala de estar, o living. Ah, mas por quê? Não vai ninguém aqui? E se a sua patroa chega com uma visita surpresa, você deixou a sala por último? Aí, eles passaram a noite lá, deixaram um copo em cima da mesa, entendeu? Chinelo jogado lá no canto do sofá, uma blusinha largada ali. E nesse seu curso também, nessas suas orientações, empregados também de empresas, você também atende como? Ou apenas empregadas domésticas mesmo? Serviços domésticos, motorista, empregada, faxineira, babá. Dentro de empresas não? Não, não. Já no ambiente de escritório? Não, existe um leque na minha empresa que atende empresas no sentido de organização, organizar papéis, documentos, esse tipo de coisa. Mas não de treinamento para funcionários, não. Entendi. Só na área doméstica. A mulher é a que mais procura os seus serviços? Se eu te falar que 40% são homens que pedem para as mulheres me contratarem ou eles mesmos me ligam. Já recebi muitas ligações deles falando que a esposa tinha dificuldade em organizar. E eles também, não é? Não, quando eles pedem normalmente é porque eles são muito organizados e daí incomoda a mulher ser desorganizada. Fala um pouco dessa organização da mulher, essa dificuldade em deixar cada sapato no seu lugar. O que você pode falar, Margareth? Então, é até interessante você perguntar sobre os homens, os maridos, porque eles acham que as mulheres nascem sabendo. Elas sabem lavar roupa, elas sabem, né? Uma vez uma cliente me disse algo muito interessante. Ela falou assim, que comentou com a mãe dela que havia me contratado. E a mãe dela falou assim, mas como? Isso é um absurdo, né? Você vai contratar alguém para ensinar a sua empregada a lavar roupa? Por que você mesmo não ensina? Ela falou, porque você nunca me ensinou, porque você sempre colocou em primeiro lugar os estudos. Então, eu não aprendi a fazer nada. Casei sem saber fazer nada. Sempre tive a empregada, né? Então, os maridos pensam da mesma forma. Eles acham um absurdo as esposas não saberem organizar, entendeu? E isso, você aprende. Por incrível que pareça, você não nasce organizado com esse perfil, mas você pode se tornar uma pessoa organizada. Você falou em perfil. Além de bagunceiro, qual o perfil das pessoas que procuram o serviço? O perfil em que sentido? Você diz... Comportamental. Comportamental. Você poderia colocar aqui. São muito variado. É muito variado, sabe? Não tem um determinado perfil. Eu encontro de tudo. Nesses dez anos, eu já... De atrapalhados a pessoa. Sabe? É. Mas, normalmente, é não ter foco. É falta de foco. Falar assim... Ah, não. Eu vou deixar essa chave aqui e depois eu guardo. E deixa para lá. Depois não sabe onde deixou a chave do carro. Quando as pessoas entendem que é foco, não, eu vou levantar e pôr no lugar agora, porque depois, quando eu for sair, eu não vou ter dificuldade de encontrar e isso, fazer disso um hábito, entendeu? É com o tempo que ela vai adquirir esse hábito. Margarete, você acredita que essa questão do foco é porque as rotinas de trabalho, de casa, as rotinas das pessoas, elas estão interligadas? Qual a sua opinião? Sim. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais de qualquer tipo de profissional, né? E as pessoas hoje estão conectadas o tempo todo. Então, elas chegam em casa, independente do tipo de trabalho, ela está ali o tempo todo conectada, respondendo e-mail, respondendo uma mensagem. Então, ela não consegue direcionar a atenção dela para algo específico, entendeu? Entendi. Para algo direto. E qual seria o alerta aí? Normalmente, quando a pessoa te procura, qual foi o estopim, assim? Quando a pessoa, você acha que, olha, essa organização está atrapalhando a minha evolução, o meu crescimento? Fala sobre isso. É, é... A vida virou um caos. Virou um caos. Ela não acha mais nada, não tem tempo de nada, todo mundo na casa estressado, porque isso gera estresse. É filho cobrando, onde está a minha blusa? Onde está o meu tênis? A mãe não sabe, daí tem que cobrar a empregada. O marido cobrando a esposa que a camisa está mal passada. É muito complicado. É quando a vida se torna um caos, sabe? Quando a casa não tem mais como funcionar nada ali. Aí as pessoas procuram o serviço. Exatamente. Infelizmente, elas deixam chegar nesse ponto. E elas têm procurado muito? Como é que você está? Como é que está a sua agenda aí? Sim, sim. Nesses 10 anos, é uma crescente. Não para de crescer. Justamente por esse outro lado que nós falamos, que o mercado de trabalho exige muito das pessoas hoje. Então, cada vez mais as pessoas estão procurando a consultoria do lar para ter mais tranquilidade. Porque daí ela chega em casa e eu resolvi todos os problemas com a empregada, tomei todas as providências que precisava para uma lista de compra eficiente, para as coisas estarem no lugar. Aí ela chega e ela só vai curtir a família ou se ela quiser trabalhar em casa também. Margarete, e a questão da faxina, inserindo ainda mais a questão da empregada doméstica. O que essa limpeza é importante na questão da organização? Fala um pouco sobre isso. Sobre a questão da limpeza em si, numa casa. Então, a limpeza vai se tornar mais fácil e mais eficiente. Porque uma casa que está organizada, um guarda-roupa desorganizado, você não tem como limpar. Porque está tão acumulado de bagunças, de coisas fora do lugar, que você não vai limpar isso direito, entendeu? Então, se estiver organizado, você consegue fazer a faxina com mais eficiência, quer dizer, ela vai funcionar melhor, vai durar mais e vai te tomar menos tempo, entendeu? Porque quando está uma casa bagunçada, tem que tirar tantos objetos do lugar para limpar que isso se estende assim, se prolonga por horas. Sendo que é uma faxina que, de repente, em 15 minutos ela faz. Entendi. E, normalmente, numa casa, qual é o cômodo mais complicado, onde o caos está mais próximo? É, os closets e quartos. Os quartos? Antes de dormir, com certeza. Com certeza. Porque ali onde está, a maioria das roupas, de tudo, se concentra nesse lugar, né? É que é tão rápido, porque é tão corrido o dia a dia, que eu acredito que, muitas vezes, a pessoa não tem tempo de guardar. Ela tira, ela não tira, ela joga, né? Exatamente, joga, joga. Pega a camisa, joga, joga a gravata, porque não tem tempo, ela chega cansada, acaba acumulando. E quando uma empregada, uma empregada entra numa casa, ela começa a trabalhar numa casa que está assim, ela não vai se preocupar em procurar soluções, né? Em buscar soluções para aquela situação. Por que? Ela fala assim, se eu entrei aqui, as pessoas já viviam assim, é indiferente. É indiferente que eu continue agindo dessa forma, me comportando dessa forma, entendeu? Então, ela não vai se preocupar em organizar, né? Nem que seja um defeito dela, é porque ela acompanha sempre a característica do patrão. Entendi. Margarete, a conversa aqui está muito boa, mas eu preciso chamar um rápido intervalo. Não saia daí, ainda mais se você, telespectador, está precisando colocar a casa em ordem. Nós voltamos daqui a pouco. Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Olha o remédio da propaganda. Vou levar só por causa da propaganda? Antes, temos que avaliar se realmente vocês precisam. Antes de usar qualquer remédio, fale com o farmacêutico. Ele é o profissional preparado para orientar sobre o uso correto de medicamentos para que seu tratamento seja mais eficiente. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico. Sou Maria Paula, do movimento Gotadágua, e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. E de cada cem mulheres assassinadas, setenta foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Estou de volta aqui com a Margarete Pereira, consultora em Organização do Lar. Da vida, não é Margarete? Organizar o lar é organizar a vida. Exatamente. Tudo vai fluir de forma melhor e mais rápida. A pessoa vai trabalhar melhor, a pessoa... Com certeza. Fala um pouco dos benefícios aí de uma pessoa, então, que tem uma casa organizada. Bom, primeiro lugar é tirar o estresse da vida dela, né? Porque ela vai encontrar tudo. Tudo que ela precisava estar no seu devido lugar. É o primeiro grande benefício. Acaba gerando... Isso acaba levando a discussões entre família, mãe com os filhos, o marido cobrando da esposa. Então, para mim, isso é o principal benefício. E tudo fica... Tudo que está em harmonia dentro de uma casa, funciona... Todo o resto funciona melhor, né? Até você tem prazer em estar na sua casa quando tudo está em ordem, né? Porque, às vezes, uma casa bagunçada gera isso. Fala, ai, vamos sair que eu não aguento mais ficar nesse ambiente. Tem até uma ligação com a questão dos compromissos da pessoa? Sim, com certeza. Com certeza, porque, normalmente, as pessoas falam assim, amanhã eu vou com tal camisa, e daí não acha a gravata que combina com aquela camisa, não acha as mulheres, principalmente, que usam muito acessórios, não usa aquele colar, não acha aquele colar, aquele echarpe, aquele lenço. Ah, não sabe onde está a bolsa que combina com aquele sapato. Então, realmente, é muito complicado. Ou seja... Perde-se muito tempo. E eu consigo comprovar isso num relógio. Quando as pessoas me questionam em relação a isso, eu consigo comprovar isso num relógio. As pessoas falam assim, ai, não, mas perco muito tempo de guardar um blazer. Eu falo, pega o blazer e guarda. Mas, assim, num tempo normal, sem fazer a coisa com pressa. Às vezes, é 20 segundos, que no dia seguinte, ela pode perder 10 minutos procurando aquela peça. Então, é complicado. Vai chegar atrasada no compromisso. Exatamente, já chega de mau humor. Então, tem que até acordar. Algumas pessoas já sabem disso e acordam mais cedo. Tem muitos esses casos, não é? Tem, mas... A pessoa acorda duas horas antes, sabendo que ela já sabe... Que ela vai ter essa dificuldade. De toda uma luta para se arrumar. Mas isso, normalmente, isso não procede, tá? Isso, no longo desses 10 anos... É mito. A pessoa fala, bom, eu vou acordar cedo porque está uma bagunça, eu não sei onde está aquela roupa que eu quero. Mas, sempre que... Ah, vou acordar meia hora mais cedo. Ela vai gastar 40 minutos. Ela acorda 40 minutos, ela vai gastar uma hora. E sucessivamente, porque você não tem como prever quanto tempo você vai levar para encontrar aquilo que você precisa. Isso é imprevisível. Entendeu? Você pode achar na primeira porta que você abrir e, de repente, você acordou mais cedo à toa, assim como você pode levar o dobro do tempo que você imaginou que você ia levar para encontrar aquela peça. Entendi. Ô, Margarete, estamos chegando aí no final de ano, meses de férias, dezembro, janeiro. As pessoas vão se preparar para fazer as malas e pegar a estrada. Nesse cenário também tem uma orientação para que aquela tão sonhada curtição de férias não vire aí um pesadelo? Um pesadelo também, com certeza, né? Formas de como dobrar as peças de roupa para que não chegue amassada. As peças mais básicas que dá para jogar com, sabe? Às vezes você tem uma calça que você pode usar com cinco blusas diferentes, né? A forma de levar isso. Aproveitar todos os cantinhos da mala com rolinhos de camiseta, com as lingeries, os acessórios. Você coloca nos cantinhos das malas, assim, você aproveita muito melhor o espaço, acaba cabendo muito mais coisas e você mantém as coisas menos amassadas. Que legal. Porque falar assim que vai chegar sem estar amassado é impossível, mas vai ficar menos amassado. Diz uma coisa, normalmente quanto tempo demora essa sua consulta, posso colocar assim, a sua prestação de serviços, a pessoa que te procura, em quanto tempo ela absorve toda essa questão aí de ter uma casa mais organizada? Qual o tempo? Isso é muito interessante, né? O meu trabalho funciona da seguinte forma. Eu marco uma entrevista com quem me solicitou o serviço para saber qual é a rotina da família, qual é a rotina da casa, os horários, qual é a maior dificuldade, né? Para encontrar as soluções que ela precisa. Por isso que é um serviço personalizado. Cada casa, cada caso é um caso e cada casa é uma casa, né? E daí, nessa entrevista, eu visito todos os ambientes, abro todas as portas e gavetas, avalio qual é a situação e daí tem um tempo para a execução desse serviço, que vai variado pelo tamanho da casa ou pela situação que encontra-se a bagunça, né? Mas para a cliente absorver, é muito mais rápido. Por quê? Normalmente, quando eu chego na metade do processo, ela olha para mim e fala assim, nossa, era tão óbvio isso. Como que eu não descobri isso antes? Eu falo, é natural, porque você está focada em direcionar a sua atenção para o seu trabalho, no que você faz, né? Seja ela médica, uma executiva, seja em que área for. E eu estou focada para executar a minha tarefa, que é essa, que é descobrir soluções para o problema dela. Entendeu? Então, daí quando ela entende isso, que ela fala, ela fala, nossa, era tão fácil, por que eu não fiz isso eu mesma? Por que eu não pedi para a empregada, né? É tão simples, mas o foco dela está direcionado em outra coisa, então realmente ela não ia encontrar essa solução. E daí ela entende e absorve isso de maneira muito fácil. E tem casos que a pessoa às vezes te busca duas vezes? Chamou uma primeira vez, resolveu durante um tempo, depois a bagunça voltou? É, normalmente, assim, no começo da Home Help, o que eu percebi, por isso que eu entrei com o treinamento das empregadas, eu arrumava tudo, não era treinada a empregada para isso, aí em seis meses se perdia o serviço, daí as pessoas me ligavam, daí eu entendi isso, eu falei, não, não adianta eu executar o serviço sem ensinar, passar isso adiante, né? Porque às vezes até você ensina a sua cliente, mas ela não tem esse tempo hábil para ensinar, e não vai ensinar de uma maneira técnica, ela vai falar, ó, isso aqui é para deixar aqui, mas ela não vai explicar o porquê daquilo, né? Então, daí, com o passar dos tempos, isso começou a melhorar, e hoje, normalmente, elas me chamam novamente, quando troca-se a empregada, né? Troca-se a empregada, então, quer dizer, tem que treinar a nova profissional. Ou quando, para se perder o serviço hoje, quando se passa para uma empregada, normalmente a média que eu tenho de tempo aí é de dois anos a dois anos e meio, quer dizer, melhorou bastante, né? Para quem antes perdia seu trabalho em seis meses, agora a média, normalmente, é essa. Você comentou sobre um mito aí nessa questão, numa das perguntas. Deixa eu te colocar um outro mito, se é mito. As pessoas têm muito costume de falar assim, está bagunçado, está desorganizado, mas eu me encontro, então, eu vou me encontrar nessa bagunça, está tudo de perna para o ar, mas como eu me acho, então está tudo ok. Isso é ideal, é o certo? Não, não, porque, então, você se acha, de repente, você precisa, você está no seu escritório, você precisa encontrar uma conta, daí você liga para a sua empregada, olha, está ali na terceira pilha, debaixo do tal livro, ela vai perder meia hora para achar. Então, você sempre tem que pensar numa convivência, num ambiente familiar, são várias pessoas que vão utilizar-se de praticamente tudo. As únicas coisas que são pessoais suas mesmo são as suas roupas. Você vai lá, não, aqui é o meu escritório, só eu vou usar. Uma hora você vai precisar que alguém vá lá encontrar um documento para você, entendeu? Então, é mito isso, é mito e gera estresse, porque por mais que você encontre, você vai perder tempo. Ou seja, a pessoa tem que pensar sempre no geral, no algo social. É, isso, é numa convivência familiar. Ela não mora sozinha na casa, não. Exatamente. Não pode querer se organizar só por ela. Não, exatamente. Tem a esposa, tem filhos, às vezes a sogra. Exatamente. E até a empregada, porque a empregada faz parte da família. Ela precisa resolver as coisas para a gente também. Então, você tem que dividir tudo isso com ela. Ela tem que entender isso. E para ela entender, só estando organizado. Ela não vai entender a sua bagunça, né? Como você colocou. Porque as pessoas falam, ah, minha bagunça, eu me entendo. Não. Não vai entender. Uma hora alguém vai precisar mexer lá. Ou seja, então é um caminho errado isso aí de querer... Sim, com certeza. Essa conversa de, na minha bagunça, eu me encontro. É uma justificativa para quem não é organizado. E que justificativa? Eu já fui sinalizado aqui pela minha querida produção, Margarete. Nós temos um minuto. Um minuto final. Vou pedir para você, então, dar as suas considerações. Esta câmera é toda sua. Fique à vontade. Olha, o conselho, independente de contratar um profissional, procurem sempre manter as coisas no lugar. Vocês vão ver que as coisas no ambiente familiar, na casa, vão funcionar muito melhor. Você não vai ter estresse, não vai ter problemas, não vai gerar discussões desnecessárias. E isso faz muito bem. É um bem-estar, realmente. É qualidade de vida. A organização é qualidade de vida, sem sombra de dúvidas. Ok. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, foi um prazer. Obrigada, Margarete. Até uma próxima. Até a próxima. Sensacional os seus conhecimentos aí, muito interessantes mesmo. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E eu agradeço a vocês aí de casa que acompanharam mais esta edição aqui do EcoTV Entrevista. Até uma próxima edição. Valeu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto